O microfone não tava ligado e falei rapaz. Vamos jogar mais uma taverna aqui. Eu acho que eu vacilei. Naquela vez lá. Bom, eu acho que eu gravei um vídeo mostrando baú assim. Sem mic, mas foda-se né. Vamos jogar aqui mais uma taverna. Eu não tô em live porque eu tô fazendo o curso pela tarde. Então a taverna só sai a tarde e agora nós vamos aqui jogar essa taverna a si mesmo. Aqui com o vídeo né. Esse vídeo tá saindo na sexta-feira. Bom, vai sair na quarta mesmo. Foda-se. Esse canal aí eu faço o que eu quiser. Bolsa de feitiço roubado da Valira. Valera roubou feitiço de todas as classes para usar no deck dela. Cada um dos feitiços invoca um lacar aleatório do mesmo custo que são usados. E essa taverna aqui é extremamente repetida. E é isso aí. Pelo menos é a bela de uma taverna. Valera ladra. Valera ladra. Valera. Valeera. Meus olhos estão sempre abertos. Pelo menos é um custo 3 né. Pelo menos é um custo 3. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Que merda de mão, né? É assim que eu vou ganhar, né? Tá certo. Caralho. É assim, né? Levamos nós. Queria que fosse... É, Cauter Spell. Aí sim seria do caralho. Mas só esse feitiço bosta. E vem, né? Eita caralho. Mas fudei comigo. Vai ter lá caído na mão mesmo. Vai ter lá caído na mão mesmo. Isso aqui é bom. E aí? Barra 1 a ele né, certo, acho que eu considero imunidade, esse vem aqui, esse vem, sei lá. Vamos lá, isso aqui é pra ela cair maior. Eu não preciso direito. Espera aí, que é isso? Vixi, nossa senhora. Vixi o campo aqui, e eu acho que eu vou usar esse aqui. Eu vou me esconder lá atrás. Mas minha nossa. Vou ter que trocar a desgraça inteira aqui. Vamos ver. Tô cheio de segredo aqui. E aquela investida lá, vai fazer o que com ela? Pau. Beleza. Amigo aleatório. Ah, tá de sacanagem. Aqui. Muito bom. Eu vou colocar cópia de quem? Aí vai foder pra mim. Ok. Ok. Ah, banheci. Ótimo. E aí E aí Poda ver se lá cai aí CB armadura e ataque Eu só quero pegar meu pacote Quando eu vou ganhar isso aqui é nunca Que merda tá tudo a favor ele Eu só vi o bosta aqui Pesou o oreja Minha ferida Você não quer cabela Você precisa de um bando próximo do que sua vida antes de chegar Lá vamos nós Eu vou ficar cópia desse lixo aqui Olha o dano mágico aí Olha o dano mágico aí Estou pensando Ah não E teve um pouquinho de azar É a sua vez Descandrado Essa merda logo aqui né Ih venha pra cá Não fica Pelo menos é só um barra um Pelo menos é só um barra um O viadão não para A Luiz não discrimina em ti A investida custou 7 e não existe não. Eu não jogo de Valeira, em Valeira me enjoa muito, né? Vai, viado, vai, viado, vai, 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 vai. Só quero ganhar uma aqui, meu irmão. Tá vendo bom pra passar o tempo com isso aqui. Meu olhos estão sempre abertos. Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Isso aqui não é muito bom não. Que bom é receber essa armadura. Mas... Eu que poderia combar. Nunca vou jogar essa merda Vai vir nenhum custo 2 Por favor Vai vir nenhum custo 2 aí Sério? Começar com a moeda é bem melhor Não me venha com chuvelas Liza Tá bom Ai gureiro Deixa eu ver Vou fazer isso Acho que deve ser vaporizar Ai é uma putaria Custo 5 Mas em ao que rapaz? Tá de sacanagem Tá de sacanagem De novo essa merda viado As vezes é ruim fazer isso agora É 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 Ele tem mais sorte que eu. Tem que ter uma remoção urgentemente. Tipo. Vulcão. Golpe flumejante mesmo. Feliz, contente, está focado. Está gravado. Não desaparece. Está. Olha só. Está. Está. Esta mas morra cheira. Tem um milhão de cards com esses custos aqui. Tem um milhão de cards com esses custos aqui. Ele tá posicionando muito bem. Porra, sem dano mágico nessa merda velho. Tô sem dano mágico nessa putaria. Eu não vou ganhar esse pacote hoje não. Sério, eu quero uma espiral etérea urgentemente. Eu queria esperar a etérea agora. Vai porra, vai logo porra, eu não quero saber de nada não. Ah, meu irmão, é outro azar na minha vida. Que merda! Vai, meu irmão. Isso aqui é péssimo. Isso aqui pode ser bom. Vai, meu irmão. Vai. 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 E aí Que putaria hein que putaria ridícula Pra curar não existe por aqui não Vou agressivar meu jogo aqui Eu custo 3 ridículo na moral Eu manjo da magia Uma merda mesmo aleatória Uma porcaria aleatória Vixi 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 Causar 2 de dano aonde Tenho 8 cartas Isso aqui pode ser bom Boas vindas à exposição O que? Acho que não tinha um prazer inteira de dizer calor A parte seguinte da casa também é seu cara Saber que não tá melhor Você tá aqui Isso aqui é armadilha Isso aqui é armadilha A 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 Só vou remover aqui. Vai encher a mão. Aqui é uma carta viada. O arco é mais importante e mais técnico que você imagina. Quanto mais você aprende sobre o arco, mais o que é isso. Doar sangue e sódio. O arco é a tecnologia utilizando a produção. Nem para ver uma merda de um demônio. O arco é a tecnologia utilizando a produção. Que merda! Segredo de mago aí é Runa Explosivas, é? Que pena que ele tá queimando o Feitiço 1. Isso aqui é armadilha! Por que eu tô dando mágico? Tentas opções... Tô doido de dano mágico de novo. Essa merda não é que altera o spell nem fudendo. Vai ser assim mesmo? Prefere queimar um... Hora de morder! Nove... Ninguém pode roubar nossos segredos! Pronto, ele tem 10 cartes, vai queimar outro. Perdeu! Pronto! Vai vir um Lakai de 5. Pelo menos ele queima. Ainda mais fácil pra eu fazer isso. Pelo menos... Agora sim eu ganho! Aí sim agora! Ótimo! É assim mesmo! É assim mesmo! Vamos ver o pacote! Olha só o pacote como vem! E essa lendária que eu nunca mais tirei! De clássico! Vamos ver se tirou uma lendariazinha! Lendarinha! E aqui é a lendária! Só que não! Não! Um monte de merda de nada! Ok! Eu tinha uma merda dessa! Mas é isso aí! Até a próxima!